Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Já trouxe o vídeo aqui pra vocês, pra quem me acompanha lá no Instagram já viu, né, que eu gravei nos stories. Pra quem não sabe, a Teodora Tecidos, ela é parceira, já tem muitos anos aqui do canal, e sempre tá me enviando tecidos, muita coisa linda. E ela me enviou, então, dois cortes de tecido, são dois cortes igual, eu vou mostrar aqui os cortes pra vocês, vem super bem embaladinho, pessoal, chegou super rápido, chega de um dia pro outro, tá? Se você quiser conhecer a loja dela, manda um WhatsApp pra ela, marca uma hora pra conhecer a loja. Se você não for da região aqui de Sorocaba, a loja dela fica em Sorocaba. Se você não for da região de Sorocaba, não tem problema, ela vende pelo site, ela vende pelo site, ela vende pelo Insta, pelo Face, pelo WhatsApp, então não tem desculpa, e ela tá com muita promoção. Tinha toque de seda no site dela, se eu não me engano, por R$ 9,90. Pra vocês terem uma noção dos preços que tá lá, ela tá com muita promoção. Inclusive, esse tecido mesmo que ela me enviou, tá super em alta, e ela tá com promoção desse tecido, tem muita promoção, e muita novidade, primavera, verão, no site dela. Então, vale super a pena, dá uma entrada lá, confere. Vou deixar aqui, tem cupom de desconto pra seguidoras do Afinetadas da Moda, tá? E por que que ela, ó, ela sempre manda... Ela sempre manda uma cartinha super fofa, escrita a mão. Ela é um amor, sempre super caprichosa nas coisas que ela envia, tá? E os tecidos dela tão todos em promoção, então entra lá pra conferir. E por que que ela me enviou dois cortes de tecido igual, né? Pra que dois, Jô? Dois iguais? Porque um vai pra vocês! Lembra que eu falei do nosso encontrinho que vai ter lá na Mega Artesanal, dia 4? Eu vou levar dois kits de tecidos, aviamentos... Talvez, eu não vou falar o quê, mas talvez tenha uma coisinha personalizada que eu estou vendo se eu vou conseguir pra pôr pra vocês ainda no kit, eu não sei. Porque como o prazo tá muito em cima, não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, eu vou fazer dois kits e eu vou mostrar, então, pra vocês. Ela me enviou um corte de tecido pra enviar pra vocês. E o outro eu vou usar pra gente fazer a peça. Vocês, necessariamente, não precisam fazer a peça que eu vou fazer, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, o corte de tecido é de vocês. Só que, vamos supor que a pessoa que receba o corte de tecido não tenha muita prática no corte e costura, pra ela não ficar lá com o tecidinho parado, né? Porque tem muita gente que pega o tecido e deixa guardado. Então, ela vai assistir o vídeo e vai fazer a peça, porque o molde também vai estar disponível no site. Então, não vai ter desculpa. Vou mostrar aqui o tecido pra vocês, de pertinho, pra vocês verem. Eu amei esse tecido, eu não sabia o tecido que ela tinha me enviado. E eu amei, ela adivinhou, porque eu tava doida por esse tecido. É uma malha jacuar. Dá pra você costurar aí na sua casa, tranquila, na máquina doméstica. Eu vou mandar a agulha, tá vendo? Pra quem tem máquina doméstica e não sabe como costurar a malha na máquina doméstica, no kit vai ter a agulha pra você costurar aí na sua casa. Então, não se preocupe, tá bom? Ela me enviou, então, os dois cortes de tecido, dois zippers, tá? Um já vai no kit pra vocês. E eu vou mostrar aqui a malha pra vocês, gente. Pensa numa malha gostosa. Gente, maravilhosa essa malha. E tá super em alta esse xadrez, né? Eu amei. Ó, então eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Essa malha aqui, ela tem... Eu acho que ela é maior de largura, viu? Olha só. Olha essa malha, tá vendo? Ó, ela tem elastano. E o elastano dela é muito bom, tá? Se você quiser fazer uma calça leg com ela, fica maravilhosa. Ela é grossa, não se preocupe que não é transparente, tá vendo? Ela é toda trabalhada, maravilhosa essa malha. E agora eu vou mostrar pra vocês o que vai no primeiro kit que eu vou sortear lá no dia. Então, eu vou mostrar agora pra vocês o que vai no primeiro kit que vai ser sorteado lá no dia da Feira da Mega Artesanal. Então, se você for da região, bora lá pro nosso encontrinho da Mega Artesanal, que vai ter muitas promoções, que vai ter muitos sorteios, muitos brindes. Inclusive, as outras blogueiras que vão, também vão levar kits, tá? E a revista Burda também vai estar lá sorteando, se eu não me engano, é uma assinatura pra vocês. Então, uma sortuda vai ganhar uma assinatura da revista e vão ter várias outras coisas, canecas, revistas. Vai ter muito sorteio lá, então vale super a pena. Dá uma passadinha, a gente, a partir das 16h30, a gente vai estar lá no stand da Burda esperando vocês pra nosso encontrinho e muitos sorteios. Eu sei que todo mundo gosta, né? Quem que não gosta de um sorteio? E este tecido já vai também no kit que vai estar lá no dia do sorteio. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que que vai ter neste kit, porque, além do tecido, eu vou colocar mais alguns aviamentos pra vocês, tá bom? Então, bora lá ver o que que vai no kit. Então, tá aqui, pessoal. Este kit é composto, tá? Pelo tecido e o zíper lá da Teodora Tecidos. É uma malha de aquar. Tem um metro e um metro e meio, mas ela é bem larga, ela tem a largura maior. Eu vou medir, daí eu falo pra vocês aqui quanto que ela tem de largura. Então, a malha e o zíper é lá da Teodora Tecidos, que ela me enviou pra sortear pra vocês, tá certo? Vão esses kitzinhos aqui de agulha, tá vendo? Olha, vão três kitzinhos de agulha. Vai a agulha certa pra você já costurar a malha na sua máquina doméstica. Então, já tá no tamanhinho certo. Também já vai a linha pra você costurar na sua máquina certinho doméstica. E vai este aplique, que é lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, né? Que ela me enviou. Pra quem me acompanha aqui no canal viu que ela me enviou vários aviamentos. E eu vou colocar este daqui no kit pra vocês, tá? Eu coloquei o preto pra combinar com o tecido. O kit, ele é composto por todos esses itens. E se eu conseguir, né? Aquilo que eu falei pra vocês, que é um item personalizado do Alfinetadas da Moda, eu coloco no kit, mas ainda não é certeza, porque a feira já era no dia 4. E a gente, acabei decidindo muito em cima da hora, né? De fazer parte lá do encontrinho. Então, como a gente não sabia, não tinha certeza ainda, talvez eu não sei se eu vou conseguir este item. Mas se eu conseguir, eu trago aqui no vídeo pra vocês e falo que vai ser colocado no kit, ou se eu vou sortear separado, enfim, tá bom? Mas a princípio, o kit, ele é composto por todos esses itens aqui, que eu sei que vocês vão adorar. E aí, com outro corte de tecido que é igualzinho, eu vou gravar um vídeo com um tutorial, com um passo a passo aqui no canal. A ganhadora pode assistir e pode fazer. E se você gostar, não tem problema, não fica triste se você não vai na Mega. Já corre lá no site da Teodora e já compra o seu, porque esse tecido tá em promoção, tá? Tá muito barato e tem outras cores. Esse daqui é puxado pro azul, tem outras cores, tem o bordô. Gente, tem um mais lindo que o outro, então entra no site dela, que tá valendo super a pena. Tá com muita promoção o site dela. Ela sempre tem coisa em promoção. Mas, gente, tecido por R$9,90, aonde vocês encontram? Fala pra mim. Toque de seda por R$9,90? Não, fala sério. Entra no site dela pra vocês verem as promoções, que vocês vão ficar chocados, tá? Bom, pessoal, então era essa a novidade, tá bom? Vim trazer aqui o kit que vai ser sorteado pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Boa sorte pra todo mundo que vai estar lá no Dia da Mega, pra ver quem vai ganhar este kit aqui, né? Até eu já queria ganhar, né? Pra fazer um conjunto com aquele tecido que ela mandou. Fazer um conjunto de calça e um terninho. Show, hein? Mas, boa sorte, hein, então, pra todo mundo. E eu espero vocês, então, lá no Dia 4, na Mega Artesanal, pra ver quem vai ser a sortuda que vai levar este kit. Tchau, tchau. Tchau. E até lá.